Hoje é o dia em que a saudade fez lembrar Daqueles dias você ainda estava aqui Parecia bem, mas tudo bem Mais um pra sempre que acabei de me lembrar Você deixando aquela porta aberta da sala de estar Eu segurava o telefone esperando alguém chamar É fácil de enxergar, mas prefiro nem lembrar Pode até ser que tudo fique bem Mas quem disse que eu quero que termine bem Eu sei que vai pensar e repensar Mas você só vai me ouvir quando essa música tocar Deixa eu trancar a porta Que tá ficando frio Pego os meus livros e meu cobertor e aprendo com o vazio E quando você voltar Eu sei que vai voltar Só não me peça pra entender Que todo mundo pode errar Que todo mundo pode errar Já não me importo mais Já não me importo mais Já não me importo mais Eu sei que vai voltar Eu sei que vai voltar A CIDADE NO BRASIL